e agora de noite para a equipe nascimento em hoje é dia hoje é quanto mês dia 11 11 de julho 2021 agora de noite em galera a equipe nascimento é perfeita não tem defeito de nada é linda de pena asa completa que é fenômeno canta minha bebê um abraço galera e o macho está aqui ó descendo além ela está aqui ó o macho está aí o macho está aqui ó eu vou colocar nas galas dela aqui galera Respeita que essa é diferente Respeita que essa é diferente Essa é a melhor do Brasil Respeita que essa é diferente Respeita Isso é porque não sai de casa Tá sem passeio